Sr. Presidente, inicialmente eu quero dizer que é impossível eu começar o meu pronunciamento com essa espécie de parque das Américas aqui, que é isso, tem que ter respeito, eu não quero atenção, eu quero educação, só isso que eu quero, mais nada. Sr. Presidente, já estava com saudade de V. Exª, fiquei 30 dias fora, estou voltando e o deputado Roque Barbieri, desculpe o pessoal do Novo, eu estou atrapalhando V. Exª, se eu estiver eu paro, não, se eu estiver eu paro, é simples, é preferível votar, V. Exª virou presidente da casa para que ele votar? O deputado Roque Barbieri me dizia hoje a verdade, deputado Roque Barbieri não é meu amigo, é meu irmão. Sr. Presidente, eu não posso continuar assim com esse deputado, faltando respeito, vai conversar lá na Copa, vai em qualquer lugar, menos aqui no plenário, o que é isso? O deputado Campos preservava do tempo de V. Exª, pedi para preservar e restituir o tempo de V. Exª, pedir aos deputados que queiram fazer qualquer tipo de reunião, conversa, é um direito de cada um parlamentar, mas nós temos aqui atrás a parte do café, temos a mesa lá em cima e eu coloco a minha sala que é mais próxima aqui, à disposição de cada um dos parlamentares ou o Salão Nobre da Presidência, para que possam conduzir. Quem estiver no plenário tem que ficar em silêncio, prestando atenção no que acontece na sessão, sob pena do prejuízo do processo de discussão. Está certo? Devolvo a palavra com o tempo restituído, deputado Campos Machado. Então eu dizia que o deputado Roque Barbieri, não apenas meu amigo, meu irmão, me dizia hoje, ô Campos, você está fônico? Você está resfriado, meio gripado? Por que você não vai embora para sua casa, Campos? Eu dizia o deputado Roque Barbieri. Sabe por que, deputado Roque Barbieri? Porque essa casa hoje vai votar um projeto suicida. Eu não poderia deixar de vir aqui expressar o meu sentimento. O que, deputado Roque Barbieri, o que que é esse? É difícil, né, deputado Roque Barbieri? Aqui não tem, aqui, até o, é difícil. O pessoal do Novo mais parece o pessoal velho, tão antigamente. Porque não para de falar, conversa, tudo. Vamos lá, senhor presidente. Deputado Roque Barbieri, o que insuma esse projeto da senhora Pascoal? O que é, em suma? É simples. Uma cesarena eletiva, sem consulta médica, como é, senhores deputados e senhoras deputadas, que é possível que alguma mulher, ela, por conta própria, diga, eu quero fazer uma cesariana. E o médico? Pouco importa o que o médico pense e fale? Você acha que isso é projeto para essa casa aprovar? Onde é que está o respeito às mulheres? Começo, começo dizendo, senhor presidente, preserve o meu tempo, porque eu não consigo raciocinar com essa conversa a bordo. Seu presidente, Mariana Tereza Galvão escreveu um artigo. O projeto de lei de Janaína Pascoal é a violência estrutural contra a mulher. Não sou eu que estou falando, minha gente. disse, eu não sou especialista. Ela escreveu esse artigo. Não sou eu, deputado Roque Barbieri. E diz ela que é um assíntio, um desrespeito à mulher, à família, sem que o médico opine. Vamos lá, deputado Roque Barbieri. A professora, doutora Daniele Riva, professora, não é de direito, não. A faculdade da medicina deixa claro que a proposta da deputada, deputada senhor Pascoal, não se baseou em evidências científicas ou tendências mundiais. Por que será que ela é contra? Será que ela é investigadora, advogada ou é médica? Vamos lá, então. Vamos prosseguir, deputado Roque Barbieri. Aí vem o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e o Núcleo de Defesa da Mulher e da Defensoria Pública Estadual. Curioso. Eles são contra esse projeto. Será que eu estou falando de um clube de futebol? Que é contra ou estou falando de um conselho que tem ligação com a medicina? Vamos lá. Quem conhece aqui o professor Sérgio Miqueletti? Especialista em ginecologia mistetrista pela Federação Brasileira de Ginecologia. Membro da Associação Paulista de Medicina. Membro efetivo da Federação Brasileira de Ginecologia mistetrista. Membro da Associação Paulista de Medicina. E vai embora. Cheio de títulos. O que ele acha? Uma brincadeira de mau gosto, em outras palavras, a aprovação desse projeto. Eu quero dizer que eu não me sei. Meu nome é Antônio Cárcio Carlos Machado. Quem falou isso? O doutor Sérgio Miqueletti, professor da Faculdade de Medicina. Ele deve saber o que fala. A senhora Pascoal e eu somos oriundos do meio jurídico. Nós não entendemos de medicina, minha gente. Mas o doutor Sérgio Miqueletti fala isso. Que culpa que eu tenho? Diz para mim, deputada Beto Saão. Se um professor de especialista de ginecologia diz que esse projeto é irreal e agressivo à mulher. Não sou eu que estou falando. Eu quero dizer bem claro. Eu sou um advogado. Não conheço medicina. Mas aí eu fui perguntar para um médico. Pouco conhecido no Brasil e no mundo. Chamado professor Serqueira César Machado. Fui procurar para ele. Entrou na Faculdade de Medicina aos 17 anos de idade. Operou o Zé Serra, o Fernando Henrique Cardoso, outros presidentes. Fiz a perguntinha para ele clássica. O que você acha, doutor Marcelo? Nesse projeto, ele me disse, me manda a cópia. Mandei a cópia para ele. Ele fala, querem? Desprezar a opinião do médico? E a parturete escolher o que ela quer? Onde estamos? Eu não estou... Sabe, doutor Bebel? Eu estou me referindo a um homem, o deputado Joaquim Barbieri, sabe quem é? Um dos mais conhecidos médicos dessa América Latina e do país. Eu tenho culpa disso? Não, não tenho. Vamos lá, deputado Joaquim Barbieri. Vamos lá. O que eu tenho, deputado Joaquim Barbieri, se é presidente da Associação de Ginecologia do Estado de São Paulo? É contra o projeto da deputada senhora Pascoal? Deputada Joaquim Barbieri. Está escrito aqui. Esse projeto pode levar a efeito contrário, o desejado, provocando uma elevação das mortes e complicações do parto por ceságenas desnecessárias. Mas não sou eu, o deputado Joaquim Barbieri, quem está falando. É uma médica professora da Associação do Ministro de Trícia. Opa! Senhor presidente, já sinto o meu raciocínio conturbado por essa conversa paralela e que preserva o meu tempo. Difícil. Aqui, o pessoal pensa aqui que é o Jardim da Luz, é o MASP. Não é possível, pô. O que é? Quer o Itaquerão? Não é, não. Devo estar rogando para mim. O que diz para mim você que é um advogado? Quem é que vai se atrever, a não ser que tenha um acordo o seguinte, você vota no meu projeto, que eu voto no seu. Só se for esse acordo, porque contra todas as opiniões de médicos especializados, nós estamos cometendo um verdadeiro crime. Vamos continuar, deputado Roque, vai bem aí. Existe um médico que foi diretor do Ciro de Manês, o doutor Alfredo Salim, que me disse, a Assembleia está discutindo esse projeto que não tem amparo científico, não tem história. eu falei, doutor Salim, eu estou voltando de recesso onde eu não tive recesso. o que o senhor quer que eu faça se está sendo feito possivelmente um acordo? vota no projeto X, que eu voto no projeto Y. Veja que o presidente da casa só está convocando uma sessão extraordinária, a primeira vez na história, 28 anos que eu estou aqui, deputado do deputado Conte Lopes, é que a presidência da casa convoca uma sessão para um projeto. O que é que está acontecendo, deputado? O presidente precisa, eu acho, o presidente tinha que dar uma explicação racional, lógica. Eu nunca tive o privilégio, eu nunca tive o privilégio, em 28 anos dessa casa como liderança, de ter um projeto meu pautado com exclusividade numa única extra. Me respondam, o que é que está acontecendo que eu não saiba? Eu estou profundamente preocupado com esta casa. Já disse aqui, que caminha para ser a pior legislatura da história dessa Assembleia. E a aprovação desse projeto agride a dignidade da mulher. E nós temos o compromisso, a obrigação de impedir esse massacre, verdadeiro massacre. Como é que se pode dispensar a opinião de um médico? Então, agora, deputado Janazzi, eu vou ao hospital e falo que eu quero ser operado no coração. Mas, pouco me importa. Já falou com o doutor Calil? Não, eu quero ser operado no coração. Para que médico? Para que é que serve o médico? Para dar testado médico? Para justificar faltas? Para justificar faltas? Meu caro amigo e meu irmão deputado Barros Munhoz, vá ao plenário e diga o que ninguém está dizendo. Eu duvido que alguém possa, em sã consciência, ah, sr. presidente, queria que preservasse o meu tempo, porque está difícil. E eu tenho ouvido apurado. Isso que é ruim, sr. presidente. Sabe, deputado Campa Beira? Eu tenho ouvido apurado, então eu ouço qualquer balu no plenário, já quebro o meu raciocínio, deputado Bebel, que já não é muito grande o raciocínio, eu vou perder o pouco que tenho. Volto a dizer. Deputada? Deputada? As deputadas é que têm muito mais responsabilidade do que eu ainda. Que defende a dignidade da mulher. Eu só justifico a colocação hoje, nessa pauta extraordinária, a um grande acordo que deve ter sido feito entre deputados. que aprova o meu, que eu aprovo o seu. Aprova o seu, que eu aprovo o meu. Será possível, deputado Barros Munhozzi, vossa excelência tem tempo de casa, já foi presidente da Assembleia duas vezes? Vocês já viram, na história da Assembleia, uma extraordinária exclusiva para um projeto de deputado? Se vocês iam apontar um projeto, eu desço agora da tribuna. Um projeto que a presidência tenha pautado apenas para esse projeto, uma sessão extraordinária. Deputado Barros, será que eu estou vivendo aqui nessa legislativa? Será que nesse mês de julho que eu não vim aqui, em julho, será que alguma coisa mudou na história da casa? Mas eu não podia deixar também de fazer uma ressalva, fazer justiça. O assunto não é mais o mesmo. Coronel de Chigal. Nós temos que acabar com essa história de indústria de cartas anônimas, dessa vergonha que existe aqui. Se abre um procedimento sem ira nem beira, se coloca a reputação de um deputado, de um homem com coronel que tem uma vida limpíssima na sua trajetória de vir para esse militar. À mercê de quem? Dos marginais. Os marginais da moralidade. Eu assino aqui. Eu assino aqui. Se fosse eu, médico, que está sendo desprezado aqui pelo projeto, eu ia assinar um atestado de idoneidade do coronel de Chigal. Não era do meu partido, não. É um homem correto, simples, honesto, humilde, que teve o seu nome jogado nas manchetes sem nenhum indício. Apenas por ouvir falar. Isso acontece com ele? Acontece comigo que sou especializado em receber e ser alvo de cartas anônimas? Senhor presidente, é com dificuldade que eu vou encerrar essa minha fala, porque eu nem devia deputado Álvaro Verde estar aqui. Não consigo parar de tossir uma única vez, mas a voz da consciência é mais forte do que a minha voz. Senhoras e senhores deputados, 150 anos de história da Assembleia. Não votem esse projeto. Isto é a maior ofensa à dignidade de uma mulher. É muita coisa para nós. Se inscreva no canal. Obrigado.